Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dechurras e o vídeo de hoje é rabada. Ué, me inscreva-se, tá bom, já se inscreva no canal aí, mas a receita hoje é rabada, uma coisa assim ó, o Robinho ficou louco, aí mandou uma mensagem pra mim lá no WhatsApp e falou assim, Douglas, eu quero aprender a fazer essa receita, mas não assistindo você lá, porque eu assisto você toda hora, né? Eu quero fazer na prática, e eu vou dar uma moral pra ele. E aí, Robinho, beleza? Beleza? Ó, pra quem não conhece, esse é o Robinho, tá pego aí ó. Oi Robinho, mas você vem aqui pra cozinhar, me mandou 50 áudio lá e tá assim, trago, cara. Então é o seguinte Robinho, vou fazer uma moral pra você, pedi prestar o meu avental, esse avental aqui faz dois anos que eu tenho, ele nunca ninguém usou, vamos lá, aqui ó, dois anos, esse foi o primeiro vídeo, mas eu sou tão mordo igual a semana, rapaz. Gente, o Robinho, ele tá aqui, nós dois anos juntos, só que ele nunca fez uma receita comigo aqui, e hoje eu vou ensinar ele a fazer rabada, gente. Vai lá Robinho, se inscreva no canal, dá uma força pra nós, que hoje, eu, o Robinho, vamos lá, primeira coisa, mostra o rabo pra galera. Gente, tá aqui o rabo. Não vai dar certo esse negócio não, eu escolhi a gente tem que ter rabo, viu? Mostra o rabo pra galera, Robinho, vê se pelo menos ganha uns dois inscritos aí com seu rabo. Gente, rabo, frigorífico Argus, excelente. Ô, rapaz, que isso? Calma, calma, calma. Calma, tô segurando aqui, meu Deus do céu, tá assustado, mano? Então, a gente corta aqui, aí, ó. Vamos montar o rabo do boi aqui, então, ó. Até o finalzinho, pequenininho. Só que é o melhor. Esse é o pedaço que você vai comer. Esse é o pedaço melhor. Vai jogando o alho e vai mexendo, entendeu? Mexe bastante aqui, um alhozinho, gente. Cebola. Nossa! Olha esse caderno, Robinho, de cebola com o Robinho. O bom? O bom que eu sei que isso aqui vai derreter tudo. Agora vamos colocar um choiozinho. Bem... Robinho, lembrando que o choio tem sal, tá? Se você for acertar o sal, tem lá cuidado, tá? Aqui, ó, você vai fazendo tipo uma salmoura, né? Isso, uma salmoura. Tempero baiano. Eu não conhecia tempero baiano, eu conheci por causa do Dolmes. Pronto, eu achei que tá bom mesmo, né? Tem que ser pra mão mesmo, não tem que mexer, quer dizer... Não, eu gosto aqui, não tem frescura, não. Pega lá, aqui, aqui, coloca na luva, experimenta, aí, ó. É isso aí. Salgadinho. Salgadinho já, né? A água tá picando. Vamos sucer tudo, tá? Pra passar um pouquinho. Olha lá, gente. Ó, fica uma salmourinha aqui, cebola pra cacete aqui, porque eu não amo o que gosta de cebola, mas tá bonito, ó. Bonito, né? Ó, vamos deixar esquentar um pouquinho essa panela? Ah, não, colocamos a panela. Coloca um pouco... Azeite. Isso. Tudo? Não, só um... Só um fiozinho. Tá rindo aí, Marco? Marco tá rindo. Só os dois azeidinhos, vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos colocar aqui o rabinho, né? Segurar aqui, porque não... Olha, joga. Ih, caralho, excelente, né? Isso aí, ó, velho. Vamos virar aqui pra vocês verem. Douglas, presta atenção, vou te ensinar agora, hein? Vai lá. Tem, tem. Gente, tá vendo essa cebola que tá aqui? E esse alho que tá aqui? A gente tem que dourar eles, murchar eles. E caramelizar aqui o nosso rabo. Fazer ele criar aquela crostinha. Vai mexer no rabo aí. Se você tá gostando do rabo aqui, já se inscreve no canal. Eu acho que já dourou aqui, cara. Dá uma olhada, ó. Opa, ficou. Tá lindo, hein? Olha lá, soltando do fundo, ó. Lindo, lindo, né? Gente, meia cenoura picadinha. Olha, Duxo, ficou bonita, hein? Ficou legal, né? Olha, já tá com uma corzinha. Ficou de bola, né? Aquele bronze mesmo, hein? Agora, você já botou água pra ferver aí? Já, tá pra quente. Aí você joga ele com dois dedos acima, tá? Se faltar, eu pego mais lá. Tá, então... Isso, agora você pega a capa, né? É, mas é água, né? Se você tinha derrubado o rabo em cima do fogão aqui. Dois dedinhos pra cima? Isso. Pode colocar a aula. Dois dedos. Fechou. Agora, gente, cadê a tampa? Eu aprendi, ó. Presta atenção nas gravações, gente. Vocês prestem atenção se a borracha tá bem colocadinha aqui. Vai explodir, já acaba até com franço lá em cima da panela. E aí vocês vêm aqui, ó. Ó, ó, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tira a sarra agora. Isso aí. Tira a sarra agora. Quanto minutos? Trinta e cinco minutinhos. Depois da pressão. Depois da pressão. Tá, tá? Cortando daqui a pouco, né? A gente volta. Depende se o rabo... Tamanho do rabo do Robinho. Se o rabo estiver bom... Cortamos, pessoal. Quarenta e cinco minutinhos. Já tiramos a pressão aqui. Vamos abrir agora e ver como é que tá o nosso rabo. Olha a facinha. Nós vamos tirar aqui os pedaços. Nós vamos colocar aqui, gente, ó. Vocês já vão entender o porquê que nós vamos colocar aqui, ó. É um arroz caldoso, lembrando sempre, né? Um arroz caldoso e rabado. Sensacional, ó. Nós vamos desfiar o rabo agora. Ô Douglas. Diga. Esse ossinho aqui, né? Não perde meu, não. Eu já vou pegar ele. Até agora você não teve trabalho. Não tô gostando desse negócio quente, não, não. Gente, ó, tá bem desfiadinho. Que ela tenha uma consistência, assim, mais pastosa, né, Douglas? Esse caldo maravilhoso aqui, ó. Experimenta ver se tá bom de sal. Vamos ter que dar uma garibada, né? Uma garibada na pimentinha. Uma pitadinha de sal. Vamos lá. A gente quer que bora arroz, né? Depois a gente vai provar de novo. Se precisar, a gente chega mais um pouquinho de sal nele. Douglas trouxe aqui o taco tap-ware. Com a xiclinha da venda lá do seu Antônio. Com o pé lá em Minas Gerais aqui. Do seu Antônio? Lá do seu Antônio, de Minas Gerais. Lá de Poté. Ó. Uma pra mim. Uma pro louco. Uma pra dona Marta. Uma pro Francis. E duas pra Júlia. Uma pra Jaque. Ó. O arrozinho. Dentro daquele molho sensacional que a gente fez. A canequinha de água que o Douglas já deixou esquentando aqui. A gente veio e preenche aqui a nossa rabada. E cobriu o arroz. Gente, agora aqui não tem segredo, né? É esperar a água baixar. É o arroz normal mesmo. A água vai baixar. A gente vai manter o controle aqui. E aí, ó. Tampou. Só esperar agora. E ó pra dentro. Já abertamos. É como a bichinha com a bancada. No corte. No corte aqui, ó. Um, dois, três e... Voltamos. Vamos ver como é que tá ficando. Vamos ver. Atenção, atenção. Ó, ó, ó. Ei. Dourão. Esse robinho que vem, cara. Ó, ainda não tá pronto não, tá, gente? Só abrir aqui pra dar uma mexidinha. Ó, só pra vocês já ficarem com água na boca aí. Não, mas tá quase. Tá quase, né? Tá quase. O sal tá bom. O sal tá bom. Então pra não deixar secar tudo, e o nosso arroz é o arroz caldoso, coloque só um pouquinho de água. Tá bonito, hein, gente? Ok, acho que agora tá bom. Agora é só deixar na barranela. Acho que uns três minutinhos e tá pronto. Agora é a hora de empratar. Quer dizer, ainda tem um toquezinho ainda, né? Um cheirinho verde aqui, ó. Pra dar um... Tcham! Verdinho na mão. Quem gosta de coentro também pode colocar. Na receita você fala verdinho. Sem queijo, hein? Sem queijo, cremoso. Não tem creme de leite aqui, não tem nada com leite, nada com queijo. Tcham, Tcham, vamos pratar? Vamos lá. Eu tô cansado de ficar em casa. Vai trabalhar, ué. Então vai trabalhar, ué. Nunca mais ficar aqui comigo. Vamos comer aqui ou não? Vamos. Vamos chamar aí. Gente, olha aí, ó. Vou fazer um pratão aqui, porque eu tô com fome. Olha aí, ó. Joga o verdinho. Salsinha é muito bom. Primeiro ou primeiro você? Ou não deu junto? Não, eu fiz você próprio. Vai lá. Hum... Gente... Hum... Vocês querem um pouquinho? Vocês querem um pouquinho? Segue a gente. Segue a gente, acompanha. Já deixa o like, já os comentários. Gente, espero que vocês tenham gostado da receita. Eu adoro essa receita. Quando o Douglas falou que ia fazer essa receita, eu falei, não Douglas, essa eu quero fazer. Agora a gente quer até o like, beleza? Fique com Deus. Abraço. Obrigado, Douglas. Valeu. Um abraço pra vocês. Abenço. Obrigado por ter acompanhado. E agora, né, Robinho? Tudo bom. Falou.